Oi gente, tudo bom? Eu sou Marília Farias, tenho 30 anos, sou jornalista e fascinada pela internet. Aqui no canal você encontra um pouco de tudo. Beleza, dia a dia, vida de dona de casa e muito mais. A palavra de ordem por aqui é compartilhar. Ideias, dicas, sentimentos, porque eu acredito muito no poder da troca. Vamos trocar conceitos, experiências, o que der na telha. Pra me acompanhar nessa jornada é só se inscrever aqui no canal, aproveitar das dicas do conteúdo feito sempre com muito amor. Um super beijo e te espero por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho